Jess Lovers, já tô aqui na sala VIP. Já, já, a gente vai chegar nas Arábias e eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, finalmente, a Glória chegou. Que, Glória? Ela tá com a gente para as Arábias? Estragou a Kimi Live. Desculpa. Joada, Jeff, que eu não posso falar nada que a gente estragou lá. Larga de ser chata. Vamos curtir essa sala VIP maravilhosa. Eu tô só imaginando o jatinho incrível que a gente vai viajar. Ai, tá toda orgulhosa, né, Ju? Não é toda hora que a gente arruma um shake milionário pra casar uma filha que já tava entregue, jogada aos ventos, né? Tá com invejinha, né? Espera só até você conhecer o meu bofe, o meu palácio, gente, todo aquele ouro que eu vou ganhar. Eu vou ficar gritando, sou rica, sou rica. Fala-me cara, Jess, você nunca mostrou a cara do seu bofe pra gente. Mostrou a cara dele pra nós, Jess, cadê a cara dele? Eu quero mesmo ver a carinha dele e perguntar quais são as verdadeiras intenções dele com a senhorita. Gente, eu espero que sejam as piores possíveis. Ai, que delícia. Safada, que safada. Ai, que isso, hein? Que isso, primeira viagem minha e eu já tô como? De jatinho. Ah, não, peraí, jatinho, gente. Tinha só um de avião normal. Ué, o que que tem? Ué, o que que tem? Você sabe que 40% dos acidentes aéreos são com jatinho particular. Eu não vou de jatinho, eu vou de ônibus e tô indo pra rodoviária. Gente, deixa de ser energia negativa. Pelo amor de Deus, você tem que ir com a gente. Sabe por quê? Lá você vai se perder. Não tem transporte público, só tem camelo e carros importados. É, vamos, senta, amor, senta. Relaxa, medita. Só pra falar um negócio pra vocês, tá? Eu estou levando vocês como meus convidados, que é pra família do Mar não achar que eu sou uma perdida e abandonada na vida. Que isso? Mas eu vou pedir uma coisa pra vocês, por favor. Educação. Não olha pra mim, não, linda. Explica isso pra eles, ó. Por favor, gente. Vocês não vão me fazer passar vergonha, hein? É vergonha? Tu não pode ver a vergonha que tu já quer passar. Gente, desculpa, tá? Vocês desculpem. É. Bora, Jéssica, desemparca, que eu quero ver se você já tinha luxuoso mesmo. Mais pra rústico. Mas eu acho que é o estilo mesmo. Bem, gente, vamos entrando, fica à vontade. Que tá esquisito, hein? Vamos embora, vamos embora. Anda, anda com mais, anda com mais. Vai, você, com esse baral. Cacete. Rústico só se colocar dinheiro em árabe, né, Jéssica? Que isso? O odor do chiqueiro parece muito o galinheiro da minha vovô cita. Gente, pelo que tudo indica, o pai do Amar é um grande empresário do Ramos das Águas. Ah, agora tá explicado que ele tá te levando pra lá, né? Tráfico de galinhas. Para, para. Pelo amor de Deus, vamos ficar calmos, vamos rezar que eu tô nervosa. Eu que vou do lado da minha choculata. O que é isso? Já tava combinado de eu ir sentado do lado da chupa e chupa. Ô, ô, peraí, ô, Terezão, ó. Fala pra ele, fala pra ele que eu tenho que ir do teu lado, porque se esse avião cair, a última coisa que eu quero ter na minha cabeça é ter o rostinho delicado olhando pra mim. Esse não que vai cair, só eu. Eu vou cair fora, porque eu vou do lado da minha comadre. Ah, vai pra vocês dois aqui. O senhor não cagou a dor. Ai, vai, sai, 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 sai. Gente, sai. Ai, vamos comer comadre. Calma, comadre. Calma. Como faz pra chamar comissária, hein? Não tem comissária, maricona, porque é um vuelo particular. Mas eu não comi nada na sala VIP. Eu tô com fome. Faz alguma coisa, Alejandro. Eu, hein. Não tem nada pra beliscar aqui dentro. Gostei dos olhos. Ah, obrigada. Eu tava falando da camiseta. Ah, uma camiseta contra olho gordo. Para colocar, puxa o elástico. Ferdinando. Ferdinando. Entrei no voo, saí, tô chocada. Cara, quanto tempo. A última vez foi Miami. Que loucura, que coincidência. Coincidência, eu sei. Você tá me perseguindo, né, seu louco? Você ficou com patina. Olá, olá. Olá, que tal? Que bom te ver por aqui. Já estou toda casada. Eu não acredito. Vocês casaram? Sim. Uau, que legal! Que legal! Vocês podiam ter pelo menos me chamado pra festa, né? Ah, mas eu pensei em te chamar, sabia? Pra Lua de Mel. Ah, que engraçada, engraçada. É piadita. Seguida é maricona. Estão te chamando ali. Uau, 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 uau. Vem, gente. Graças a Deus, você não sai. Vem, comadinha. Oi. Ai, Jesus. Obrigada, comadinha. Jéssica, eu achei que o Omar fosse diferente, hein? Jéssica. Ele mandou uma mensagem aqui, ó. Dizendo que não vai poder vir, mas como ele educado, milionário maravilhoso, ele mandou um carro pra gente. É, e quem é que vai dirigir? O bode? Que horror! Sabia que ia sobrar pra mim. Ai, Bebeto, é bom de volante mesmo, cara? Porque, na boa, eu, quando eu fico nervoso, eu confundo direita com esquerda, eu não vou tapar com o piloto, não. Fica relaxado, irmão. Eu assisto autosportes todo domingo de manhã, na Rede Globo. Oi, Maricona, chega pra lá. Você é muito espaçosa. Eu tô fazendo classmate, meu amor, 60 de cintura. Eu tô seca. Na seca? Se eu não fosse o Maricona, eu tava lá na seca. Me deixa, ataque geral me pegava. Mas, gente, pô, dá um tempo. Gente, eu tô só começando aqui. Gente, só um minutinho aqui que eu tenho que ouvir o GPS que o Omar me deu. Já, já, a gente vai falar. Não tem erro. Boa! O bode, a televisão só, você chegar. Direita. Não, esquerda, 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 esquerda. Ô, Jessica, por que que tu não bota essa merda pra falar em brasileiro? Ai, porque pra mudar aqui tem que saber o alfabeto árabe, ó. Ô, Bebeto, você tem certeza que esse caminho aqui tá certo? O asfalto já tá lá atrás, gente. Não tem como andar mais rápido, não, Bebeto? Por favor, pra bater um vento aqui. Tá um calor danado, parecendo sauna gay. Mandinho, ó, vou dar uma dica pra tua vida. Vixe que o calor é psicológico, tá? Tá, psicológico. Pensa a Hércules Labial, que já brotou aqui, Tereza. Olha isso. Vou ter que ligar pra Thales. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, Bebeto. Ali é o deserto. Gente, peraí, peraí. Ali onde virou a direita eu acho que era a esquerda, hein? Meu Deus, eu tô perdido agora. Tá chegando? Olá, tá chegando? E agora? Tá chegando? Chegando nada. A gente tá aqui perdido. Eu acho que a gente deveria perguntar pra alguém. Ah, tá? Perguntar pra quem? Tá vendo alguém aqui pra gente perguntar alguma coisa? Sei lá, para no posto que não tem ninguém pra perguntar. Eu tô fazendo essa coisa. Chegando o meio, a gente tem alguém pra outra. Gente, você vai ter uma boca. Calma a boca. Calma a boca, todo mundo, por favor. Eu, hein? Meu celular, pelo amor de Deus. Eu preciso deixar meu celular. Cadê? Ah, aqui. Gente. Achei o celular de Moisés. Ok, Boninho. Boninho! Você venceu, cara. Eu já tô pronta pro No Limite. Morrer sem óculos. Melhor, né? Se bem que esse lado aqui também é melhor pra mim. Vai ser encontrada, né? Esse ângulo meu é melhor. Eu vou falar um último viado pra vocês, tá? Viado! Jéssica! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não! Falta! Jéssica! Jéssica! Mó, pai, não! Me leva, mas deixa minha filha! Ai! Vê-lhe as forças, Senhor! Me amana! Meu Deus! É isso. Ah, chugou. Ah, peraí, não dá certo. Deixa isso. JP, FBI, polícia, mãe! Cara, o que é isso? Calma, minha filha! Calma, comadre! Eu sei o que é, aqui, pessoal que tira o arco da gente Tipo, bota na banheira com gelo, eu vi na internet. Deixa que eu falo com ele, olha só. Moço, não tira o meu zorgo, não, que já tá curtido. Meu zorgo tá com cachaça. Rego dela, que é novinha e tá fresquinho. Olha lá, vai levar uma interzinha. Olha lá, que isso, meninas. Eu sou uma pessoa boazinha, eu já tava querendo acordar ela. Tá falando oi. Sejam bem-vindas. Hum, eu tô achando o senhor, assim, um árabe muito brasileiro, né? Porque falo português muito bem. Eu sou apaixonada pelo Brasil, conheço muito bem. Família gosta de Brasil, carnaval de Brasil. Já vim pra carnaval em bambu roxo, carnaval em bambu, cabo frio. Sem fazer aquele negócio que a pessoa fala, como é? Sarrada, é sarrada, é sarrada. Sarrada no ar. Ô, Madi, a merxame tá parecendo doido. Doido? É doido. Ele parece aquele ator que faz o backcola, que tem vários personagens, não tem um fixo. É bonito ele. Tá, tá, mas aqui, senhor. Na verdade, não sabemos quem é você. Muito menos onde estamos. Ô, Rabide, perdoa, eu esqueci. Eu sou o cheque que trouxe vocês do Brasil pra cá, por deserto. Ah, Jéssica! Virou no príncipe e acertou no burro falante! Não, não é possível, porque eu fiz chamada de vídeo com o gatinho. Não tem, não existe filtro no mundo que consiga fazer esse milagre. Aquele cara gato virou isso aqui, não existe. Peraí, você tá falando de Omar? Sim. Omar é minha filha, eu sou pai de Omar. Eu sou o cheque abuzelho. Ah, meu Deus, obrigada. Dona Jô! Alejandro! Verdade, por favor, me ajuda. Eu tô afundando, alguma coisa tá ali puxando. Eu tenho um monte de boleto pra pagar. Me ajuda, por favor. Ah, meu Deus do céu, me ajuda. Que tragédia. Meu Deus, calma, minha comadre, calma. Bebeto, tragado pelas alias morradiças. Isso é muito mais comum que parece. O deserto é traçoeiro. Já perdi duas camelas por causa disso. Ah, mas o pessoal tá jovem ainda. Menos, comadre, acho que você tá pegando pesadendo. Jovem aonde? Pegue a gente, isso é uma tristeza. Oi, gente, vamos animar, cara. Vamos falar sobre quem tá vivo. Jéssica, menos, você não tá vendo como ela tá abaladíssima? Abaladíssima? Tô eu, tá? Aliás, cadê o mar? O mar deve dar lavória, pegando água de poço, andando de camelho, desidando alguns fins, algum desses clichês. Oh, eu tô ouvindo as pegadas da minha filha no deserto, até chegando, até chegando. Ih, tá chegando. Não, 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 não. Ah, minha hernia diz que ele tá me matando. Ei, ajoelha. Ajoelha, ajoelha. Ah, minha joelha, ajoelha. Ah, minha joelha, ajoelha. Lenta. Ah, ajoelha. Ah, ajoelha. Ah, ajoelha. Ah, Jesse e Rabibi. Sim, a gente veio. Eu e o meu Rabibi. Ah, você é ainda mais linda ao vivo. É sorriso linda, mais bonita que é uma esfinge com cabeça de carneira. O quê? É esfinge com cabeça de carneira. Ah, isso é um elogio? É. Ah, então, sei lá, obrigada. Eu acho, não sei. Bom, gente, vou aproveitar esse momento aqui de descontração, né? E queria perguntar, que horas a gente vai pro palácio? Ah, palácio? Ah, em breve, em breve a gente vai pro palácio. Em breve? Mas, assim, em breve aqui de vocês significa o quê? Hoje, amanhã, cinco minutos da próxima temporada? É só eu saber. Ah, não se preocupa, Jéssica. O plano é a gente casa na palácio. Mas agora a gente vai ter esse almoço aqui na deserta, que é uma experiência que vocês nunca tiveram. Engraçado esse pão deles aqui, né, comad? É tão fininho que não tapa nem o buraco do dente. É, isso aqui é a sua entrada, né? Depois é que vem a comida, né, seu Sheik? Muita verdura, né? Muita verdura, muita bruta. Sim. Tem castanha, tem pão, tem suco de cacto e muita fartura. Ah, é, fartura, né? É tanta fartura que tá fartando comida de verdade. É porque uma dieta que homenageia nossas ancestrais, né? É pra lembrar o período de sofrimento na deserta. Ah, tá. Sofrimento na deserta. E o nosso sofrimento? E o sofrimento do povo do Meia? Ô, Jéssica. Oi. Eu posso fazer uma pergunta, assim, um pouco íntima? Claro! Não, mas eu já sei o que que é. O máximo de pessoas que eu já transei, assim, ao mesmo tempo, foram cinco. Ô, Jéssica, não tô acreditando. O que é isso, gente? Mas eu conhecia todo mundo, não era ninguém anônimo, não. Ah, eu não estou entendendo, assim. Eu queria saber qual é a fonte de renda da sua família. Entente! Cara, são várias, na verdade, assim. Por exemplo, Ferdinando é um estilista bombadérrimo, assim. Trabalha com miçangas, moedas, uma coisa maravilhosa. E Terezinha, viúva de um bilionário. 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 Comerciante, vende pra caramba. E a minha mãe... Arrasa. Também tem uma rede de restaurante. É do Ramon Edifício. É. Muito bom, muito bom. Ô, Babá, sabe que é isso que eu me disse? Que a família toda viveu uma vez na Miami e na Leblon. É a metra quadrada mais cara do Brasil. Mais cara? É verdade. Eu vou falar uma coisa pra você. Não, irmão, eu queria falar com você. Que esse... Não, você cala a boca. Que tá falando? Que isso? Eu falei. Quem vai agora sou eu. Tá bom. Você tem que saber que eu já resolvi tudo. Eu já chamo a polícia. Ele já prende a idiota. Eu já pago a dívida tua. Eu já vendo a espada de diamante do vovô. Obrigada. Muito obrigada pra você. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Vai pagar meu tempo? Vai pagar o dinheiro que eu gasto? Agora você me deve? Você me deve muito? É uma dívida. E você vai me pagar cada centavo. Porque senão eu vai matar você. Eu vai tirar teus órgãos. Eu vai botar numa caixa. Eu enrolo no plástico bolho e mando pro China. Você não tem coragem de fazer isso? Eu tenho coragem. Eu é capaz até de vender a mãe. Ah, é verdade. É verdade. Uma vez ela vendeu vovó por cinco camelo pra pagar uma dívida. Sim, é verdade. Eu vou até... Conta essa história pra vocês. Eu tinha mãe. A mãe valia três camelo. Eu vendi ela por cinco camelo. Depois eu compro ela por um camelo. Muito bom o negócio. Dona Sheik, dá licença. Mas assim, o que vai ser da gente? De vocês, o problema é de vocês. Que isso, mãe? Na verdade, a gente só queria agradecer. E eu agradeço em nome da nossa família. Muito obrigada, senhora. Que senhora? Você tem a mesma idade que eu. 43 anos. Não é porque você tá dez anos fazendo o papel de uma adolescente e não vai que cola, que isso cola. Ui, toma. Não, e eu só faz isso pra tirar minha família da ilegalidade. É. A tia Nandia, ela parece assim que ela é má. E ela é má. É, mas se não fosse ela que tivesse pago as dívidas com a angiota e com o governo, a gente já tava sem cabeça ou tava preso ou alguma coisa do tipo. Pessoal, pessoal. O importante é que agora a gente vai poder voltar pra minha palácia. Peraí, essa história de palácio não era fake news? Não, não, Fred. É que palácio tava confiscado pelo governo. Mas agora que a tia Nandia pagou as dívidas, a gente pode voltar a amorelar. Há! Ah! Oh! Ai, gente! Eu preciso de uma cama de plumas. Eu vim trazendo isso tudo aí, a minha coluna... Jéssica! Calma, filha. Caraca! Vem! A minha coluna, você não tá mais detonada que a reputação de Terezinha. Ah, bate a merda! É eu, hein? Ai, acabamos de chegar. Ô, Jéssica, era pra você ir no mercado comprar uma roupinha, não o mercado inteiro. Aliás, cadê o Omar? Não tava com você? Tava comigo, mas a gente brigou. Por quê? Ele não quis me ajudar com as malas. Agora tu vê, já arrumou um homem maravilhoso, gostoso. Tá me entendendo? Já arrumou um homem que mora num palácio maravilhoso, ainda quer que o caboclo seja educado? Ah, vai deitar, hein? Não ri, não. Porque homem tem que ser educado e com mulher, sim, Terezinha. Muito educado. E o menino Omar acabou que tá sendo educado com a Jéssica. Aceitou você até na pobreza. Não, amor. Quem aceitou ele fui eu, tá? Que acreditei que ele era rico, mas não, né? Só tem esse palácio aqui que é de papelão. Mas é lindo. É lindo, mas é de papelão, Catarina. Olha essa cortina horrorosa, lá do Saara. Gente... É do Saara? Mas é o Saara da Uruguaiana ali. É, não é. Para, gente. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu espero que esse garoto seja bom de cama, tá? Porque no Brasil, ó, eu tô com uma fila de homem bom de cama me esperando. Larga de ser mentirosa, linda. No Brasil, tu não tinha ninguém querendo você. Tua mãe tava com mais homem do que você, Jéssica. Nós não tem mais homens do que a filha. Opa, te amo, meu amor. Aqui, gente, agora falando sério, cadê o pessoal que não chega? Tô ficando preocupada. Primeiramente, a gente tem que resolver o negócio dos quartos e o melhor, com certeza, será o meu. Tá, segundamente. O que que isso daí tá na tua mão? Isso aqui é minha meia de transporte. Meu palácio é tão grande que quando vem do quarto para banheiro parece que estou numa meia maratona. Ih, então eu tenho que ficar no quarto que tem banheiro. Porque se for muito longe, eu não consigo segurar, vou vir pingando. Pingando a casa inteira. Não, senhora, que tradicionalmente o melhor quarto com suíte já é meu, tá? Coloca um pinico lá no seu cafofo, uma comadre, pra você. Gente, por favor, isso aqui é um palácio. Tem vários suítes. Isso aí é outra coisa que eu queria falar. Infelizmente, nós já temos duas suítes. A minha e da minha irmã, Sheik Nádia. Gente, não, peraí. Eu preciso de privacidade. Porque eu gosto de andar nua do banheiro para o quarto. Vocês vão querer me ver nua aqui. Não, peraí, gente. O importante é que vai ter um quarto para cada um, não é? Ah, isso é outra coisa que eu também queria falar. Vocês vão ter que dividir as quartos. Que horror! Gente, que horror! Tá bom, Paulinho, otimiza a cena. Fala aí, quantos quartos tem essa jota aqui? Na planta original tinha mais de mil quartos. Mas eles vieram muitos problemas. Vieram tempestades de gafanhoto. E agora só tem três quartos de hora. Na boa. Eu vou falar com o Mário. Eu vou procurar ele. Porque com certeza o quarto dele é o mais luxuoso. E eu vou pegar ele pra mim. Vocês nem podem pegar o quarto do Mário ou não. Podem pegar o armário porque é haram. É pecado. Será que Jessica me ouviu? É que vou mandar ele um papo patuz. Você direto vai falar na cara. Porque eu não gosto de ser assim. Eu não gosto de conversa fiada. Olha, eu acho que se tem uma suíte. Ou tem que ser minha. Ou tem que ser de minha comade. Babote. Eu estou muito preocupada, Babá. Por que? Mas, filha, mas por que? Ah, as costumes no Brasil são muito diferentes, Babá. É, diferente. Essa é Jessica insistente. Não é esse. Não é esse, Jessica. Não, é essa, Jessica. Ah, Jessica, minha joia rara de deserto. Desculpa. Desculpa não ter ajudado com mala. É que Omar tem hérnia de disco, bigo de babagaio, e indisposição crônica, não é, Babá? Pobrezinho, está passando. Gente, olha só, rapidinho. Só não acredito em nada que vocês falam mais, tá? Depois de tudo que vocês aprontaram aqui, mas, bem, eu estava pensando assim, né? Aonde que a gente poderia dormir? Eu pensei de a gente dormir assim de conchinha. NOOOOOO! Eita, cara! O que que é? Não o quê? Eu não estou ouvindo. Estou com areia no ouvido do deserto de Cabo Frito. É tipo, ó. Bom, bom, você. Você está querendo dormir pertinho. Não pode dormir pertinho dele. É rarão. Fala de novo, por favor. Não entendi. Filhas, não transam! Que porra? É essa, Omar? Ah, Jesse e Ravibi, os costumes aqui são diferentes. Não podem fazer certas coisas antes de casa. Entendi, mas, olha, no Brasil os costumes são completamente diferentes, né? A gente dá no primeiro dia, até porque se for ruim. Não tem nem um segundo, amor. Não tem tempo. Não tem tempo. Fala, bebê! Estou com foda. Estou com foda. Estou com foda. Estou com foda. Calma, senhora Rodrigo, calma. Eu posso te explicar, eu posso te explicar. Não pode te explicar nada. Sempre essa conversinha pode te explicar, não pode te explicar nada. Está tudo acabado entre nós. Calma. Está bem? Maricón é maridão. Não faz isso, não faz isso. Eu posso te explicar. Na verdade, não posso te explicar porque eu não faço ideia do que aconteceu aqui, gente. Eu não tenho a menor noção. O que é que eu vou fazer com a Tereza? Ué, o que é que tem? Eu não estou entendendo. Ah, porque você é mulher, meu amor. O que é que eu vou fazer com você uma trança no seu cabelo, só se for, né? Eu não quero saber mais de nada. Nada. Que traidora. Que traidora, menino. Eu, hein, sabe me tratar agora como se fosse uma mulher espetaculosa? Sim, sim, como na novela, El Clon. Eu vou te jogar ao viento. Ah. Se não quer me perdoar, meu amor, não poderemos viver debaixo do mesmo teto, tá? E se alguém tem que sair daqui, esse alguém é você. Zeladora, se saia. Amor! Eu não sou zeladora, eu sou concierge. Eu trabalho aqui, chamando. Acá nesse lugar que vai embora é os Tereza desempregada. Amor! Ah, meu amor! Você não é concierge. Você é zeladora. Eu vou soletrar pra tu. Z de Z, L de ladora. Zeladora! Concierge, o zeladora, não importa. O que importa é que eu mando a cá neste palácio. Quem vai embora é os Tereza desempregada, desempregada, desempregada. O que é isso? Olha isso, Tereza, ele usando do poder dele dos concierges pra me tirar daqui, Tereza, que você não fez nada. Todo mundo querendo ficar saindo. Vocês querem que eu saia? Não! Já quer saber? Eu vou sair. Aqui pra vocês, tá bom? Dá licença. Oi, seguimores! Oi, galera! Cara, eu queria dividir uma coisa com vocês. O que tá acontecendo comigo? Assim, é... Tô sofrendo muito aqui nesse palácio porque esse palácio é enorme e eu não tô conseguindo dar conta de conhecer todos os cômodos. Não, é um incômodo. Sinceramente, sabe? Outro dia eu tive que dormir no mármore gelado do corredor porque eu não consegui chegar no meu quarto a tempo. Não, gente, pera... Sacanagem, né? Vocês estavam transformando o meu palácio num camelódromo. Uruguaiana, Saara mesmo. Jéssica, peraí. É sacanagem que você ainda tá falando pros seus seguidores que você casou com um príncipe árabe rico. É isso mesmo? É claro, gente. Tem que manter o povo no Brasil com inveja de mim, né? O negócio é o seguinte, não tem porquê eu falar pro povo do Brasil que eu tomei um golpe do príncipe aqui nas Arábias, entendeu? Falar em príncipe falso? Cadê o Omar? Ah, foi levar Camilo lá, o camelo dele, pra passear. Aí, Renan, aí o que me resta é o quê? Mentir pros seguidores, assim como fazem todas as famosas. Agora, Jéssica, você podia ajudar a gente nessa reforminha aqui, tá? O que é isso, gente? A minha fama de encostada levou anos, nove temporadas, pra ser construída. Eu não vou destruí-la em uma frase aqui, uma cena nesse episódio. Olha, Jéssica, essa história da Dona Jo fazer parte da realeza árabe realmente te cai como uma luva, né? Peraí. Realeza? Como é que realeza? Você não sabe que a sua mãe descobriu que ela pertenceu a uma realeza árabe, uma coisa? Você não sabe disso? Gente, então tá explicado. O meu DNA não é de preguiça, é de nobre, entendeu? Gente... Que isso? Ferdinando, pelo amor de Deus, quem morreu, o que houve? Eu... Eu morri por dentro, Regineu. Como eu posso acreditar numa vida mais justa se eu soube agora pela produção do programa do Vai Que Cola que todo o elenco é da nobreza e eu continuo sendo uma plebeia? Calma aí, calma aí, calma aí, que Jéssica, Dona Jo talvez seja agora Terezinha da nobreza, não. O meu sugar chef também é da nobreza, você acredita nisso, cara? Aquele homem maduro, masculo, gostoso, que só de falar bom dia a gente já tira a calcinha. Bicha, você é muito interesseira, né? Arrumou esse job aí de aeromoça só pra dar o golpe da caixa preta no dono do jatinho. Amor! Ah, meu amor! A aeromoça não, eu sou uma comissária de bordo, tá? Ferdinando, aceita teu destino, que é ser o meu súdito, cara. Vou fingir que eu nem ouvi isso. Vamos zerar nossas questões? Vou fingir que eu acabei de entrar aqui no programa, tá? Ó, acabei de entrar. Aí queria te pedir uma coisa. Fala, plebe, fala logo. Por favor, posso te pedir uma coisa? Pede. Me adota. Me adota, por favor, Jéssica, deixa eu ser da família real com vocês, deixa, por favor. É, me adota é puxado, porque Samanta, pra ser sua mãe, você já com 48 anos... Eu não tenho 48! Quem sim? Que babaca! Mãe! Ai! Desde quando você tá omitindo essa história? Porque você não falou logo que a gente é da realeza aqui das Arábias! Realeza, Jéssica. Calma, 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 calma. Os Abdalá são como se fosse Silva aqui na Arábia. Eu não sou só mais um Silva, que a estrela não brilha. Não se precipite, minha filha. A única certeza que a gente tem até agora é que realmente a gente faz parte dos ancestrais árabes, né? Mas vem cá, você já viu o seu teste? Não, me dá aí. Esse teste aqui vai ser minha redenção, porque a vida inteira eu fui injustiçada, tá? E agora vou me deprovar a todo mundo que eu sou o quê? Herdeira. Isso. O que que foi, Jéssica? Peraí, eu tô tremendo aqui. O que foi? Me dá o teu teste. Peraí, Jéssica. Calma, Jéssica, calma. Que isso, gente? 19% Tuvalu, Tuvalu, não sei como diz. 13% Gabão. 11% Shai, nem é suede. E 8% Nauru. Mãe, você transou com o mundo inteiro pra me ter, né? Que isso, Jéssica? Deixa eu ver isso aqui. Peraí, mas o seu teste tá completamente diferente do meu. Completamente. Eu acho que você pode ter sido, talvez, trocada na maternidade, porque olhando bem vocês nem são parecida. Será isso, gente? Que a vida imitou a arte e nós estamos esse tempo todo atuando como mãe e filha? Como atuamos na série do seriado do Vai Que Cola? Será? Gente, agora eu fiquei confusa aqui. Bom, gente... Fato é que alguma coisa aqui está errada. Ou o meu teste ou o seu. Não, então vamos fazer um novo teste. Vamos. Eu vou testar pra vocês. Tá. Eu só preciso, então, de uma gotinha de sangue. Essa cena! Calma. Quem ia postar aquilo com uma daga no palco? Pera, Jéssica, pera. É tradição, é pro DNA esse. Calma. Não precisa de sangue. Vamos fazer o teste do cuspe. Num potinho, igual que eu já fiz. Aliás, num potinho igual a esse seu. Parece... Ah, da saliva. Não. Eu acho menos divertido, mas vamos. Eu tenho os potinho aqui pra vocês. Cadê o potinho? Cadê o potinho? Eu vou dar um potinho. Eu tenho dois potinhos. Um pra cada um. Vocês não pegam, vai costum, cadastra... Comade! Sai! Sai! Sai voada! Safada! Rala, 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 rala! Bicha safada ridícula! Interesseira dos infernos! Que que foi, minha comade? Não acena! Comade! Esta safada com este safado tá querendo te enrolar, te dar o golpe. Ai! Meu coração, meu coração sofre. Meu coração sofre porque esse idiota do meu irmão passa o dia todo no cartório pra ajudar você a conseguir sua nacionalidade e é assim que a gente se trata. Ai, tem uma fata que eu quero me matar agora. Não fala assim. Tá quase dando ruim, tá quase dando ruim. Segura um, né? Cala sua boca, vocês! Seta! Eu, hein? Palhaçada! Ô, dona Jo, esses dois aí, ó, estavam armando um tremendo golpe pra senhora, sabia? Só que o Reginel, que é X9, já entendeu a jogada direitinho. Vai, explica, Reginel. Então, dona Jo, os beduinos me contaram que realmente existiu essa família Abdala, que era uma família milionária. Calma! Só que todos morreram, dona Jo, e ninguém apareceu pra reivindicar a herança até a senhora aparecer. Calma, comade! Firma! 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 Olha só, e essa procuração que você ia assinar, dona Jo, isso aí é pra passar tudo pro nome dele, sabia? Sabia? Ó, dona Jo, eles queriam roubar a herança da senhora. Eles queriam te roubar! Me roubar! Olha só a palavra, hein? Roubar é uma palavra muito forte. Eu prefiro mentir. Eu prefiro furtar. Até porque esse papel aqui não era nenhuma procuração, não. Isso aqui era um certificado de casamento. Não é o quê? Casamento? Eu trouxe até aliança, eu tava doido pra botar o dedo no teu anel. Para, para, para. Puxa, Bu, não me atrapalha, é difícil aprender isso. Eu só tava querendo ajudar, você tá dançando toda errada. Eu falei, mãe. Eu falei, para que tá feio e vai passar na televisão, vai passar na Globo. Você sabe dançar? Sim. Quero ver se você sabe dançar. Parou! Parou! Ah, gente! Não, 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 não! Não, 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 não. Pelas barbas de camelo, você tá dançando errada também. Já vi que a coisa vem de mãe pra fila, não sabe dançar nada. Oi? Vocês estão muito quadrados, parece que estão com a barriga estufada. Não me segura! Não me segura! Espera aí! Você está querendo dizer que a gente está com a barriga inchada, que tem que fazer dieta? É mais ou menos isso. É, mas ele tem lugar de fala, né? Olha aqui! Ele está podendo. Rapidinho, você deveria fazer sabe o quê? Eu acho que isso é verme. Não, Paulinho, agora é um conselho de Samantha. Não, como amiga. Tem remédio para isso. Eu não vou tomar Ivermectina. Escuta! Vou falar como tem que fazer. Hã? Vou ensinar uma dança que vai soltar a ventre de vocês. O nome da dança é... Como é o nome da dança? Prisão de ventre. Prisão de ventre, isso! Vai! Que satisfação de estar aqui! Fala para mim! Tu fez um voo ao bala? Podre! 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 O avião tremia! Parecia um chocalho! Mas... Horrível! Mas... Mas quando eu desci, abri os braços e disse... Liberdade, liberdade! Abre as asas sobre nós! Para de show! Que você gostou sim! Estava tudo muito bem servido, tudo bonitinho. O piloto era inclusive do Top Gun! Era do Top Gun, Tereza! Top Gun é Tom Cruise! Tom Cruise me lembra Bom Gosto! E eu tô achando essas cores horrorosas! Uma cafonalha tropical! Que se dane o Bom Gosto, exatamente. Esse é o clima daqui. Horrível mesmo! Mas eu amei! Eu quero ficar aqui! Ai! Tá doido! Imagina se você vai se hospedar aqui! Terezinha deve ter reservado pra você um hotel seis estrelas maravilhoso no meio do deserto! Tudo cheio de cafunço pra carregar suas malas assim, ó! Como se estivesse empurrando o carro! Abre alas, ó! Pra você, ó! Tudo preparado bonitinho! Certo! 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 Não é, Tereza? Vem cá, Ferdinando! Não é, Tereza? Vem cá! Ferdinando! 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 Quer? Deixa abaixo? Deixa abaixo, Ferdinando! Ferdinando! Deixa abaixo! Deixa abaixo, Ferdinando! Mas deixa abaixo por quê, bicha? Tira o escorpião do bolso! Cadê o patrocínio? Você tá cheio de patrocínio! O patrocínio não tem! Não tem dinheiro? Vai me pagar como? Entrei no ovo, saí! Eu tô chocada, viado! Eu tô chocada! Como assim não tem dinheiro? Não, não é possível, peraí! A Unidos das Arábias mal começou aí, a gente já vai começar na terceira divisão, cara! Não! Não! Tem sim! Não! Tem sim o patrocínio! Claro que tem! Ah, tá! Claro que tem! Tem! Eu tô com o patrocínio aqui! Êêêê! Por que eu não vou estar? Eu tô! Mas o que que eu quero? Eu quero que Milton fique aqui, pra o quê? Pra estar junto com a gente, pra estar trabalhando no enredo! Pra estar aqui! Pra ter imersão, imersão! Pra ter emersão! Ah, tá! No trabalho! Não, tudo bem! Então eu vou ser super parceiro, imagina! Trabalho com parceria, amor! Milton Cui vai ficar no meu quarto, juntinho comigo! Adorei! Não entendi! Por que essa cuica? Por que o urro? Gente! Duas mulheres, a gente vai bater bunda, só se for, né? Para de pensar besteira! Filha! Mamãe ama você! Então, nada de competição, Jéssica! Cresce! Impossível! Ela já tá na fase adulta, não vai crescer mais! Mas uma ama sua filha do jeitinho que ela é! Ela é o meu pãozinho de fermentação natural! Ela é a minha sementinha que não germinou! Ah! Ela é minha sementinha também! Olha, dá muito carinho a ela que é para ver se ela se acalma, tá? Ah! Não vai ficar brava com essa carinha senão, hein? Meu cuscuz marroquino! Você quer cuscuz? Você quer cuscuz? Então, cuscuz é merecimento, tá? Eu vou dançar aqui para você e você me diz, tá? Se eu tô evoluindo bem, se eu tô dançando bem, tá? Vai lá! Porra, vai ficar parado aí, igual poste! Ah, os homens aqui dançam assim, é só na palma! Tudo borracha fraca, gente! Olha, vou te falar, homem pra mim tem que dançar! Aliás, todos os meus namorados, galera que tá de prova, todos eles dançavam, tá? E eu tive vários! Quantos namorados Jéssica teve? Ah, esquece, depois eu falo isso com você! Ah, você me cobra demais, Jéssica e Tarabibiti! Ah, eu tenho que saber dançar, tenho que saber cozinhar, tem que ser até bom de cama! Bom de cama é a primeira coisa que tem que ser, lindo! Você só sabe dormir na cama, é isso que você faz! Quem é isso que falou dormir em cama? Não pode! Filhas não transam! Não transam! Babá, ninguém falou de transa, babá! Não, ninguém falou, ninguém transou, entendeu? Ninguém beijou, não teve uma pegada num peito, numa bunda, não teve nada, meu lindo! Nada, nada! Tô linda! Lá, 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 lá! Você tem que controlar as suas hormônias femininas! Eu tô controlando, tá? Olha só, eu vou ensaiar e você aprende a dançar, tá? Senão você dança! Viu? Minha irmã, tô sentindo falta de um borogodô na nossa escola! Viu, viado? Vou atrás de Ferdinando, vou fazer as partes com ele! Nada de viado! O que falta é um boy magia, um bofão, um musculoso, bem na frente do nosso desfile! Gente, desculpa atrapalhar, é que eu mais gosto de deitar cá no sofá pra descansar a coluna! Ah, descansar queria eu descansar debaixo de tu! Pena que eu tô no meu ano de promessa! Meu ano será básico, senão eu te ponhava! Mas, gente, o beduíno é um escândalo! Vem cá! Imagina você na frente do abre-alas, semi-nu! Só uma folhinha de parreira de Adão! A estrovenga balançando! Vem aqui, garoto, vem aqui, menino! Samba aqui pra gente ver! Ó, uma coisa que a gente não faz é julgar! A gente aqui, a gente não julga, a gente julga! Nós somos bondosos e queremos aplaudir a tua arte! Samba! Vem cá! Você tá sambando ou tá pisando na merda? Eu nunca vi uma coisa tão horrorosa, tão feia na vida! E olha que eu moro com o Ferdinando, hein! Ah, é você! Quem vai fazer uma escola de samba, eu não tenho nem patrocínio! Não tem patrocínio! Como é que tu vás me pagar? E é você que tá ficando ruim igual a Jéssica! Ah, mas... Que papelão! Minha amiga de tantos anos me enganando! Não é nem pelo dinheiro, mas é pela tua mentira! Tô passado e vou embora! Tereza! Tereza, consegui um tesouro! Consegui um patrocínio! Paga! Paga ele com esse dinheirão aí logo! Que eu não quero o Milton falando de mim, que eu sou caloteira! Joga no peito dele esse dinheiro aí! Agora, um verdadeiro tesouro da Zarabia! Joga na cara! Doce de baba de camelo! Oh, dois botes! Baba de camelo original, feita com baba de verdade! A camela tinha uma pata da camela! Era só o que me faltava eu, uma estrela internacional! Ganho em dólar, ganho em euro e agora ganho em baba de camelo! Sabe o que vocês fazem com essa baba de camelo? Não fala! Não fala que você tá no bactola, o pessoal faz! Não! Ô Milton! Não, senhor! E eu queria bolar pra ele! Ai, ele tá maravilhoso! Olha só quantos plenca, pulma, paepê, vai ficar um deslumbre! E eu vou arrasar!